Esse daqui é o DJ Lucas L, mulher, respeita, é na régua do Mandela Faz a buceta de bat-bag, vem batendo em cima da pica Treca, pica, forte, pica Vem trepando, 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 vem trepando. Hoje eu quero gozar, vem amor se diverte, taca bem gostoso na jornada piriguete Hoje eu quero gozar, vem amor se diverte, taca bem gostoso na jornada piriguete Taca, taca bem gostoso na jornada piriguete Vem trepando, café, ep tratar, papo, vem trepando, capim Taca, taca, vem gozoso, nós chamamos da pereguete Vem trepando, café, imposto, capim Taca, taca, vem gozoso, nós chamamos da pereguete Faz a bacita de batim bag e vem madera em cima da pica Se treca pica, fode pica Vem trepando, cabo, vem trepando, capim Trepando, capim Pira, 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 pira Hoje eu quero gozar, vem amor se diverte Taca bem gostoso na jornada periguete Hoje eu quero gozar, vem amor se diverte Taca bem gostoso na jornada periguete 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 Esse daqui é o DJ Lucas L, mulher Respeita É na régua do Mandela